Um relatório, ele deve ser divulgado na segunda-feira com o resultado da supervisão técnica nas salas de vacina aqui de Juiz de Fora, viu? Essa supervisão, ela foi feita pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais nessa semana. Essa vistoria, ela foi realizada depois que a Secretária de Saúde, Ana Pimentel, confirmou aí a perda de mais de 9 mil doses de imunizantes. Ela atribuiu a perda e na adequação das seringas que são distribuídas pelo governo do Estado. Vou conversar mais uma vez com a Laís Fossani, que vai contar pra gente como é que foi essa fiscalização. É, Boia, a Superintendência Regional de Saúde, ela esteve nas salas de vacinação de Juiz de Fora justamente pra fazer essa avaliação por conta daquela afirmação da Secretária de Saúde aqui do município, Ana Pimentel, que disse que nós perdemos mais de 9 mil doses da vacina contra o novo coronavírus, que ela atribuiu a essa seringa. Mas aí o governo do Estado disse que na bula da Coronavac eles especificam uma seringa que puxa da vacina 1 ml. E aí o governo do Estado disse que adquiriu e distribuiu pra todos os municípios aqui de Minas Gerais essa mesma seringa que puxa 1 ml. E por isso o governo do Estado estaria dentro dos conformes. Então a gente espera muito esse relatório do governo do Estado, da Superintendência, pra saber o que que tá acontecendo e pra que a gente não perca mais doses dessa vacina que a gente tanto quer, né, Boia? Com certeza, ainda mais por isso, né? Um desajuste de uma informação técnica que não deveria existir, né? Mas que se for seringa, que se resolve o problema da seringa, se o Estado demorar pra comprar, sei lá, que o município se movimente pra gente não perder. Lembrando que essas mais de 9 mil doses foram perdidas nessas sobras que aconteciam em cada frasco, né? Mas é uma quantidade que chama atenção, né, Laís Pozzani? A gente quer de fato esse relatório pra entender o que que está acontecendo.